Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre os testes da usada, quais são os atletas que mais foram testados nesse ano de 2023. Tá muito na moda aí os fake neti, né? Os caras que se dizem naturais e na verdade nem sempre são naturais. E nesse vídeo, claro, eu vou trazer os caras mais testados que teoricamente, segundo a chancela ali da usada que faz os testes, esses caras estão limpos, né? Mas vale lembrar, antes de eu começar, que o Conor McGregor não está aqui no pool de testes da usada, tá? Eu filtrei só esse ano de 2023 e ele não aparece e na verdade ele não aparece há alguns anos já para trás também. Então ele, a gente pode talvez aí, não sei da sua interpretação, mas entender que talvez não seja tão natural assim e esteja esperando ali passar o tempinho e tal para ele poder voltar para o pool de testes. Mas enfim, vamos começar aqui com o primeiro. Quem vocês acham que é o primeiro em número de amostras coletadas? Não é o número de testes porque ele não foi o mais testado, mas foi o que mais teve amostras coletadas, então aí, né? Enfim, vocês entendem o que quer dizer. E o primeiro, claro, é ele, Paulo Costa, o Paulo Borrachinha. Ele teve 28 amostras coletadas só nesse ano de 2023 e essas 28 amostras foram coletadas em 10 testes. Mas assim, é muita coisa, o cara realmente é muito testado e não só nesse ano, né? Vocês sabem, porque eu já fiz vários vídeos desses aqui e o Borrachinha é quase sempre o recordista. Se ele não é o top 1 mais testado, ele é o top 2 ou 3 ali, então é um cara muito visado. E ele, por que ele é tão visado, né? Porque visualmente ele realmente impressiona. Ele não parece um cara natural, né? Ele tem um físico bem diferenciado. Tem muita gente até, eu uso dizer aí, que possa tomar anabolizante e até treinar mesmo e não vai ter o shape dele, né? Então o cara realmente é diferenciado, né? Não vou dizer aqui, ah, o Osado está errado e ele não é natural, não sei o quê. Não vou falar isso, óbvio, nem posso falar isso, nem faz sentido eu fazer uma acusação dessa. Mas ele é a única dedução que eu chego, né? Do por que ele ser um dos caras mais testados o tempo inteiro, né? Então é um cara que desperta ali a atenção. A gente seguindo aqui na quantidade de amostras coletadas, se for seguir nesse ranking, né? Depois eu vou pegar vários caras aleatórios aqui e tal, só pra gente tirar a curiosidade. Não dá pra falar de todos porque tem quase 700 atletas testados pela Osada, só no ano de 2023, pra vocês terem ideia, né? Então a gente tem em terceiro, na quantidade de amostras, a Ariane Cristina Carnelosi, brasileira, né? Aquela atleta que todo mundo que vê o bíceps dela lembra do Borrachinha. Então ela também tem muitas amostras coletadas e ela teve 20 amostras em apenas 7 testes feitos. Então toda vez que os caras vão testar ela, pega um monte de amostra diferente e ela continua ali liberada pela Osada. Então aquele bíceps dela ali, segundo a Osada, é completamente natural. E logo abaixo dela, com 19 amostras, a gente tem Jéssica Andrade, que também tem uma força ali que chama atenção. Esteticamente, eu não acho que a Jéssica desperta tanta atenção pra dizer, ah, ela usa alguma coisa e tal. Mas a força física, acho que é algo que se destaca bem, né? E a gente tem empatado com a Jéssica o John Jones. O John Jones também teve 19 amostras coletadas em 9 testes, né? A Jéssica foi em 11 testes, então um pouco diferente. Descendo um pouco mais, a gente tem o Camaro Usman com 17 amostras também. Ele acaba sendo o sétimo do ranking em quantidade de amostras aqui, né? Empatado com ele, a gente tem o Marlon Vera. Agora, descendo aqui, vamos ver, a Amanda Nunes, que já nem luta mais, mas ela teve 13 amostras coletadas nesse ano de 2023, sendo 8 testes, então mesmo ela bastante testada. O Algeman Sterling, 12 amostras em 9 testes. A Ariane Lipsky, 12 amostras em 8 testes. Então temos muitos nomes aqui, né? O Durinho, 11 amostras em 9 testes. E aí continua, né? O Stephen Thompson com 11 amostras também em 6 testes. O Charles Oliveira, 10 amostras em 6 testes. Então aí já começa a diminuir um pouco. Por curiosidade, vamos pegar alguns nomes aqui, né? Vou pegar o Poiton, por exemplo. O Poiton tem 9 amostras coletadas em 8 testes. E só mais um nome, que aí você lembra de um, lembra do outro. O Adesanya teve 6 amostras e 5 testes. Então foi menos que o Poiton e menos do que a maioria que a gente leu ali. E no ranking, o Poiton em quantidade de amostras é o número 134, de 600 e tralala. E agora o novo campeão, vamos ver o Strickland, já que estou falando tudo do mesmo. O Strickland tem 6 amostras e 6 testes também. Também foi bem menos testado do que o próprio Poiton, por exemplo. Então o pessoal está de olho aí no Poiton. E vamos ver quem mais. O Drico Duplessis, né? Vamos ver ele também ali na mesma categoria. Tem 10 amostras e 8 testes. Então está sendo bem testado também. E se a gente for dar uma filtrada aqui diferente, vamos filtrar por teste. A gente tem o Borrachinha em quarto, com 10 testes. O primeiro é o Charles Johnson. O segundo, a segunda na verdade, né? É a Jessica Andrade empatada com o Marlon Vera, que tem 11. Então é bastante coisa, né? Se você for pensar, pô, de janeiro a setembro. A gente tem aí, a gente está no nono mês do ano. E a gente tem 12, caras com 12, 11, 10 testes. Então é mais de uma vez por mês. Realmente é bastante coisa. O John Jones é o quinto, né? Ele teve 9 testes aí, seguido do Camaruzman, que está empatado. Cleguida, Sterling, Eldurinho. Tudo com 9 testes aí, né? Então é isso. No geral, esses são os atletas mais testados. Eu quis trazer para vocês a curiosidade. A gente tem o Henry Cerrudo também, né? Que voltou recentemente. Ele teve 7 amostras e 7 testes. Então também foi bem testado aí. E o McGregor, para poder voltar à atividade, teria que entrar aqui e ficar 6 meses aí. E deu para ver que em 6 meses os caras podem fazer 5, 6, 7, 8 testes. E a amostra pode pegar até mais de 10. Então realmente é muita coisa até o atleta ser liberado pela ousada para lutar. E a gente tem esse final de semana a Valentina. A Valentina tem 9 amostras e 7 testes nesse ano. Então é muita coisa do mesmo jeito. Foi o que eu falei. E pega aí de janeiro a setembro só. Então os caras praticamente aí, o do topo, né? Uma vez por mês ou até mais, tem alguém da ousada lá, batendo na porta, pedindo para o cara fazer um xixizinho, dar um sanguezinho e etc. Então realmente o antidoping é muito forte, né? Eu no podcast lá do MMA hoje falei que ainda assim eu acho que muitos caras do top 15, incluindo os campeões e todos os rankings das categorias, eu acho que tem muito cara ali que consegue sim usar e burlar a ousada. Mas isso é uma opinião assim, do nada, né? Tirada simplesmente do nada, do achismo. Porque eu não acho, sinceramente, eu infelizmente não acho que todo mundo ali está limpo, né? Eu pendo um pouco, não para o lado do Nate Diaz que diz que todo mundo usa e ponto final, né? Também não acho que é assim, mas eu também não acho que é simplesmente ninguém, né? Então eu fico ali no meio termo, eu não acho que todos usam, mas também não acho que ninguém aqui usa, né? Então eu acho que a ousada simplesmente ainda não pegou, apesar de ser muito competente, eu acho sim que alguns usam. Mas eu quero saber a sua opinião, né? Sabendo todos esses números aqui e tal, vocês acham que é suficiente? Dá para pegar essa lista inteira de 600 e tralala, quase 700 nomes, e dizer que todos esses estão 100% puros, como a ousada atesta aqui, né? Por esses números, porque todo mundo que está aqui, teoricamente, está limpo. Você acha que toda essa galera está limpa ou a galera sabe algum esqueminha aí para poder usar o suco e continuar lutando no UFC, né? Qual o percentual? Acho que a pergunta fica mais fácil, né? Quantos por cento dessa galera você acha que está conseguindo aí burlar a ousada e está usando alguma coisa? Vocês acham que a ousada é 100% eficiente? 100% dessa galera realmente está limpa ou não? 10% aqui está usando o suco e a ousada não pegou. Ou mais? 20%? 30%? 40%? 50%? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Qual o percentual da galera que está suja bebendo aquele suquinho maravilhoso lá na academia, né? Então comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, lógico, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, cria a conta na Steak, o link está aqui no comentário fixado. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!